E aí galera, se inscreve no canal e deixa o like em menos de 5 segundos, senão eu vou tomar uma bexigada Não tô tomando uma bexigada, mas vai voar com a gelada em mim 3, 5, 4, 3, 2, 1 Gelado, 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 gelado Deixa eu bater Hoje a gente vai jogar muita gelada Futebol Tudo bem? Então bora lá Vamos pro Kut E aí E aí E aí Galera, eu vou ficar chutando pra longe. É uma trolagem. Galera, eu vou ficar chutando pra longe. Vai mais pra trás. Vai. Vai. Do lado. Pega o calcinho. Mais. Aí tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não me colei. Muito colei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Para aí. Vai, ó. Sol agora. Vamos lá. 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 Então foi esse o vídeo, galera. Tchau. 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 Tchau.